Hoje eu tô aqui pra trazer várias dicas pra vocês se o app de vocês tá falhando, se não tá carregando, se vocês baixou e depois fica travando, então eu vou mostrar pra vocês algumas dicas que aqui com o meu eu aprendi, tá? E também vou ensinar como reiniciar o Fire TV Stick de vocês, tá bom? É rapidinho, molezinho, vamos lá. Ó, primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, ó, na engrenagem, tá? Que é nas configurações, vamos descer aqui em meu Fire TV e aqui a gente já tem uma opção de reiniciar. Se o seu Fire TV Stick tá travado, qualquer coisa assim, você pode clicar aqui em reiniciar, que ele vai reiniciar normal, tá? Você vai clicar aqui, ó, vai ter a opção aqui, reiniciar, aí ele vai ficar reiniciando aí sozinho. Isso aí, gente, ajuda muito. Pra mim, essa daí é uma das melhores, tá? Mas se caso não estiver funcionando, a gente vai testar outras opções, tá bom? Prontinho, já reiniciou o Fire TV Stick, tá? A outra opção, gente, é o seguinte, você não precisa entrar nas configurações. Você simplesmente vai chegar aqui, ó, tá vendo aqui? Que aqui tem essa setinha aqui, ó, né? Que é de pausar e tem o botão do meio. Você vai só apertar os dois. Apertou, igualzinho, tipo assim, direto os dois, tá? Olha lá, já apareceu ali, ó, Fire TV Stick está atualizando e reiniciando. Nem sei, tô inventando agora, mas foi, tá vendo? Eu acho que dessa forma aqui é até mais simples e mais fácil do que ter que entrar nas configurações lá, tá? É outra forma. Pra quem não conseguiu fazer dessa forma, pode ir pelo aquele jeito lá que vai dar certo. Um dos dois tem que dar certo, tá, gente? Aí tá. Vamos terminar, que tá reiniciando aí. Bom, já reiniciou, tá? Tá vendo aí que tá bonitinho? Já voltou a tela inicial. Provavelmente seu aplicativo de vocês estava travado, fazendo alguma gracinha. Com certeza agora ele já parou. Mas tem mais, tá? Vamos lá. Vocês vão vir aqui na engrenagem. Vocês vão vir aqui em aplicativos. Aí aqui tá escrito, é, gerenciar aplicativos. Vocês estão vendo aqui do lado? O meu tem disponível tudo aquilo ali ainda. Tem bastante espaço, tá? Que é 5,34 giga, né, que eu tenho pra usar. Mas no caso de vocês, se vocês tiverem muito aplicativos baixados, jogos, vai tá cheio. Então, vai começar a travar. Vai ter alguns aplicativos que você vai abrir e você não vai conseguir. É igual o celular. Quando você tá cheio de vídeo, fotos, áudio, tudo ali no seu celular e não começa a dar aquelas travadas, vai ser a mesma coisa. Então, o que que você vai fazer? Ou você pode aumentar a memória do seu Fire TV Stick, ou se você não tem uma condição de aumentar, você pega e vem aqui em gerenciar, é, vamos aqui em gerenciar os aplicativos. Clicando nos aplicativos, aí você tá vendo que aqui ele vai mostrar todos os meus aplicativos que eu já tenho, tá? Que eu baixei. Por exemplo, se vamos aqui no Netflix, tá vendo que, vamos supor, ali em cima tá escrito, pressione, que é essa daqui, tá? Esse aqui, pausar, para desinstalar. Quer dizer, se tem algum aplicativo que você baixou, você nem usa, tá lá só ocupando espaço, desinstala. Desinstala pra ocupar, pra desocupar espaço pra você poder, sabe? Ficar mais folgado, pra não ficar cheio, entendeu? Então, desinstala ele. Por exemplo, ali, ó. Vou mostrar até um aqui pra vocês, que eu vou desinstalar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou desinstalar. Só, vamos desinstalar esse Pluto TV. Vamos lá. Se eu fosse desinstalar ele, era só pressionar a setinha, ó. No caso, cadê? Desinstalar. A gente vai clicar aqui, ó. Tá vendo que é no menu pausar, né? No menu pausar ou assistir, que é esse aqui, do meio. Vai clicar nele. E ali, aqui, ó. Desinstalar o Pluto TV. Confirmar. Vamos confirmar. Que é pra poder a gente ter mais espaço. Isso, no meu caso, eu tô dando uma dica pra vocês, tá, gente? Aí, no caso, ó. Já desinstalou. Ele não tá aqui. Com certeza, eu já tenho mais memórias. Mais memória aqui no meu Fire TV. Ó. Vamos mudar aqui. Já tenho mais memória. Tá vendo que aumentou? Então, tá. Vamos ali. Agora, vamos lá de novo, que eu quero mostrar outra coisa pra você. Aí, tá. Vamos supor que você reiniciou o seu Fire TV. Aqui, igual eu te ensinei. E aí, ele ainda continua travando. Alguma coisa lá. Não tá conseguindo entrar. Ou, sei lá. Tá travado, congelado. Você vem aqui, ó. Limpar cachê. Igual quando a gente faz no computador. Então, aí você vai pressionar esse aqui, ó. Que é essa setinha pra cá. Que é pra limpar cachê. Vamos lá? Ó. Cachê 32,98 MB. Vou clicar pra limpar. Ó. É... Limpar cachê de estar mais? Vamos confirmar. Limpou. Foi pra zero. Tá vendo? De repente, pode ser isso que tá fazendo com que o seu aplicativo trave. Entendeu? Tá. Outra coisa. Vamos sair daqui. Beleza. Saímos, né? Do aplicativo. Mais uma coisa. Aí, quando vocês fizeram essas coisas aí de limpar cachê, gente. Reinicia. Tire da tomada o aplicativo, o Fire TV Stick. Liga de novo. E desliga e liga a televisão. Tá bom? Faz isso aí. Pra confirmar. Tá bom? Ó. Outra dica também que eu dou pra vocês. É sempre manter o Fire TV Stick de vocês. Fire TV Stick? Isso existe, gente? Não. É Fire TV Stick. O Fire TV Stick atualizado. Tá bom, gente? Vocês vão clicar em aplicativo. Vocês vão aqui em App Store. Vocês vão vir aqui, ó. Atualizações Automáticas. Aqui. O meu já tá ativado, né? Tava ativado e eu botei desativado. Vocês sempre deixem ativado. Que é pra assim. Você ligou ele, ele já vai ter atualizado tudo. Tudo bonitinho. Tá bom? Deixa sempre atualizado. Outra coisa, gente. Vamos lá. Ó. Tá vendo aqui, ó. Vamos na engrenagem de novo. Vamos descer aqui em Meu Fire TV. Aqui, a gente vai botar assim, ó. Calma aí. Ó. A gente vai botar Informações. Vamos clicar. Aí, tá vendo aqui embaixo? O que que tá escrito aqui, ó. Instalar Atualização. Uma atualização está disponível. A atualização começará automaticamente na próxima vez que o seu Amazon Fire TV Stick 4K não estiver em uso. A instalação da atualização pode exigir que o dispositivo seja reiniciado. Pressione Selecionar para instalar agora. Tá vendo? A gente já deixou programado lá que a gente quer sempre as atualizações. Que isso atualiza também os aplicativos. Entendeu? Às vezes você tá com um aplicativo velho lá porque ele não tá atualizando. Se lá não tivesse em atualizar sempre, né? Igual a gente botou atualizar no automático. Então, sempre deixa lá que toda vez que você ligar, que tiver internet, ele vai atualizar. A gente tá lá no meio, tá? Clicou no meio. E aqui ele vai atualizar, ó. Concluindo as atualizações. Tá vendo? Isso também é bom pra atualizar aí o seu Fire TV Stick pros app estarem sempre atualizados. Tá bom? Agora sim, ó. O Fire, versão atual, Fire não sei o que. Verificado pela última vez que foi 10 de agosto que foi hoje. Entendeu? Então, ele tá atualizadinho, bonitinho. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz aí no comentário qual que deu certo pra vocês. E se vocês conseguiram. Se não, deixa aí porque eu quero saber também. Tá bom? Eu acho que eu mereço saber. Então, é isso. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.